Conocesse o Centro Integrado de Operações de Frontera e outros programas de Seguridade em la Triple Frontera? Desde TEDIC e em aliança com a Organização Dataprivacy Brasil, realizamos uma investigação para visibilizar o CIOF, um programa de Seguridade localizado em Foz do Iguaçu, no Parque Tecnológico de Itaipu. O CIOF é um projeto brasileiro de segurança pública que centraliza informações de vários órgãos de segurança e inteligência em um único banco de dados para combater o crime organizado na fronteira. Ainda que ele tenha sido inaugurado em 2019, se sabe muito pouco sobre o seu funcionamento, quais atores e quais países fazem parte e como é que se dá a coleta e o tratamento desses dados pessoais. Entre os principais hallazgos, podemos afirmar que a adopção de programas como o CIOF serão a tendência. Concretamente, existe um aparente entusiasmo na lógica da centralização da informação, assim como na transnacionalização do programa. A evidência apunta a numerosas invitações realizadas em instituições de inteligência e segurança paraguayas para a nominação de um representante permanente do CIOF. A base de dados do CIOF é de responsabilidade da Secretaria de Operações Integradas, também conhecida como CEOP. E, embora essa base de dados seja restrita ao centro, existem algumas situações em que esses dados podem ser compartilhados com instituições externas. Ainda assim, o CIOF não possui um documento de política de privacidade e também ainda não existe qualquer ato administrativo que regule a coleta e o tratamento desses dados. É importante destacar a relevância do CIOF no escenário internacional. Ele mesmo tem inspiração direta nos Fusion Centers dos Estados Unidos e, durante a construção do CIOF, se realizaram visitas aos Estados Unidos para compreender o modelo de segurança. Assim também, a investigação evidência um interesse da União Europeia em promover programas de centros integrados, como o CIOF, e através de programas regionales de cooperação como o Eurofront e o Pacto. A gente convida você a baixar essa pesquisa, disponível nas páginas da TEDIC e da Associação de Pesquisa do Data Privacy Brasil. Esse é o primeiro trabalho de uma série de trabalhos conjuntos que buscam dar visibilidade aos programas atuais de segurança na tríplice fronteira. Fique atento e atenta às nossas redes para mais informações sobre essa, e outras investigações.